Salve galera, beleza? Alex Dex na área, tudo bem? Bom dia, bom dia, hoje é domingão, feliz dia dos pais, mano Pra você que já é papai, parabéns Tamo aqui, domingão, aquele retoque, né mano? A gente tem várias ferramentas em casa, muito importante E eu tô aqui, dando um leve reparo na motoca Tirei os pesos de guidão, vou dar uma limpada, vou dar uma ajeitadinha Tá aí mano, a motoca, ó Tô pensando em tirar o escape e deixar só o cano, mano Olha que loucura, mano, tô pensando em deixar só o cano Eu vou desmontar essa parte aqui, ó Porque eu tô pisando no pedal de freio No freio traseiro e a lanterna não está acendendo Ontem eu mexi aqui e vi que é só uma regulagem na mola que tem aqui Certo? Coisa fácil de fazer Tamo aqui galera Será que eu vou deixar a RF900 só o cano? Alguns parafusos que estavam velhos aqui, ó Amanhã de manhã eu vou comprar parafuso novo Vou substituir E é isso aí galera, a gente vai mexendo em casa mesmo A carenagem aqui tá um pouquinho batendo Em alguns tipos de rua Esburacada que eu tô passando Tá batendo aqui, ó Isso daqui eu vou tirar também Isso daí é manutenção caseira, mano Manutenção raiz, irmão Coisa que o Alex Deck sabe fazer Pelas experiências passadas Essa daqui é a quarta moto Que eu tenho, certo? Vamos aí, depois eu vou dar uma lavada nela Aqui em casa mesmo Tem o parceiro lá, o Alex do lavador Mas eu quero dar uma lavada bacana Deixar essas rodas aí limpinhas Certo? Já dei uma olhada no líquido de arrefecimento Vou fazer a troca de óleo Mas não hoje E o dia que eu for fazer Eu vou tá mostrando Então é isso aí galera Segue o domingo aí Feliz dia dos pais pra você E vamos aí, vamos mexendo Ferramentas Graças a Deus Não falta Tem de tudo, mano Tem chave aqui até Tamanho 24 Polegadas, mano Não pode faltar ferramenta Você que gosta aí de Fazer manutenção caseira Invista em ferramentas, galera Isso daí nunca é desperdício, viu? Tem algumas ferramentas Que eu preciso comprar ainda Mas isso daí a gente vamos Vamos ajeitando com o tempo Beleza, galera? Vamos que vamos Tamo junto Olha só a sujeira das minhas mãos, galera Mas resolvi o problema O pedalzinho do freio Não estava acionando a lâmpada de freio Mas aqui na mão Estava funcionando normal Vou tentar filmar, cara Não sei se vai ser tão fácil Ó Ó, farol de freio Tô apertando o da frente Aqui, ó Freio dianteiro Agora Eu vou estar apertando O freio traseiro Aí, ó Apertando o freio traseiro Agora sim Está funcionando perfeito Dá pra ver? Ó Apertei e soltei É uma das coisinhas Que eu gosto de fazer em casa, galera A parte elétrica aqui, ó Esses faróis aqui Não estavam acendendo Quando eu ligava a moto E nem o farol de placa Também não estava acendendo Semana passada O dia que eu peguei a moto No mesmo dia Eu desmontei Tudo Desmontei tudo E Refiz aquela parte elétrica Entendeu? Desmontei Trouxe pra dentro de casa Fiz a parte elétrica inteira Com fita isolante Tudo arrumadinho Que tava uma bagunça E eu gosto sempre de mexer assim, mano Eu acho interessante Sempre gostei de mexer com ferramentas Com elétrica Eletrônica Um pouquinho de mecânica Eu entendo pouco Mas Eu me viro E vou indicar um canal Se você gosta de manutenções caseiras O cara é um mito É um dos melhores mecânicos do Brasil A parte de motos de alta cilindrada E alto desempenho O canal chama Madeira Performance Certo? Busca aí no Youtube Eu vou deixar o link aqui no canal Certo? E tamo junto Vamos que vamos Mexendo aí Domingão Galera, galera Pra encerrar Minha manutenção aqui por hoje Já terminou Eu decidi tirar o escape, mano Pra ver como que fica RF só o cano Tchau Tchau Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Manutenção caseira e RF900 Solcano, irmão Vamos lá Então galera, vamos testar aqui a RF900 Solcano Eu não vou falar muito aqui, eu estou finalizando o vídeo, certo? É só para dar um rolezinho Nossa, mano Fica muito da hora, mano Muito da hora Só o cano, galera Vou andar aqui só perto de casa, certo? Só para testar mesmo Para me tirar a minha curiosidade Que eu estava Espero que aí no vídeo dê para ouvir Porque aqui eu estou ouvindo muito bem Olha essa reduzida, mano Só para finalizar esse vídeo Deixa seu like aí, mano Se você curtiu também Estou andando só aqui perto de casa, certo? Só para testar, mano Que nem eu disse já, né Já estou meio repetitivo Nossa, essa moto está bonita, viu, mano Não é porque eu comprei, mano Mas na moral mesmo No vídeo você não vê a realidade Exatamente do que ao vivo Estou de chinelo Ai, ai Deixa seu like e se inscreva no canal Alexdex RF900 Vamos acelerar Nossa, mano O bagulho anda demais Mas eu vou voltar o cano que estava, certo? Eu não vou deixar só o cano Talvez mais para frente Eu coloque o escapamento da G-Scape Eu gosto muito dessa marca Muito confiável Me disseram que os escapes da WR Também fica muito bom nessa moto E é isso aí, galera Deixa seu like aí Tamo junto Não recomendo fazer isso Tirar de giro muito menos Eu nunca tiro de giro, mano Eu não Nunca Fui a favor de quem faz Mas cada um faz o que quer com a sua moto Afinal, quem está pagando é você, né Tamo junto, galera Mãos sujas Tava mexendo Tamo junto Bom domingo Grande abraço Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.